Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Rixas e queixas, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10 Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e, a cada hora, precisamos dela para a garantia da paz, quando necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer, espontaneamente, aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano, para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência, o controle do pensamento e o governo da língua. Amigos de Jesus, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, João capítulo 15, versículo 14 Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, Todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio, também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra, de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida. Extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhes sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos.